Aqui, acabei de receber o pacote com o meu kit DJI Fly More Plus Vou estar abrindo aqui pra vocês darem uma olhadinha junto comigo Deixa eu montar essa daqui Tem esse canivetinho aqui, muito bom, que eu recebi, comprei até o momento, muito prático Minha mãe não gosta muito não, porque ele corta bastante, mas muito bom pra abrir o pacote Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho extra, é a minha airfryer que tá ligada, assando o franguinho do almoço E aí, vamos ver qual é a dele, desse kit, pra aumentar um pouquinho a quantidade de tempo De voo E fazer alguma coisa, um take mais elaborado, remorado É de que eu gosto muito de fazer take É, ao invés de fazer take de voar mesmo, ficar explorando, sabe, o universo, o vento Mas o mais indicado é você não demorar voando, né, você fazer o seu planejamento de voo antes e depois decolar a nave Eu gosto mais geralmente de ficar só viajando Aqui ó, na caixinha, caixinha vermelhada Nessa bagzinha super massa, aparentemente impermeável Aqui ó, aqui esse lacrezinho Puxar pra cá Aqui, pronto Bolsinha legal, interessante Vou guardar o drone A bolsinha que eu tenho pro drone é do Mini 2 Que não tinha espaço Quando eu comprei ele, não consegui achar a bolsinha pro Mini 3 na época Cheirinho bom de novo Cheirinho bom de novo Cheirinho bom de novo Aqui tá o... Olha ali Deixa ver se consigo aqui abrir Pronto Eita Delícia Aqui as bateriazinhas novas Bem mais pesadinhas do que a outra Entre as duas Acaba aqui de carregar Aqui elas não vêm Não aparece só quando ligar ali depois E aqui As divisórias As divisórias Encaixar aqui ó Com velcrozinha Encaixar aqui com Fazer divisórias Pra botar o drone e tudo mais Aqui o divisórias Aqui um bolsinho Eita Pensar que vocês vieram aqui com cabo Fechando bola Ele manda esse cabo aqui O professor fala acho que Trinta voltos eu acho Que o professor tá falando De carregamento De carregamento Mas eu vou botar no meu carregador ali Ligeiro do... 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 Do celular Do smartphone Aqui vem esse... Papelzinhos Manual Alguma coisa assim Não acredito eu Comprei no Mercado Livre Aqui vem os kits Das hélicezinhas Hélices extras Importante Que eu mesmo Dei uma queda no meu Dei umas quedinhas No meu... No meu drone Batendo nas hélices Então é importante ter essas extras assim Até comprei protetores também de... De hélices Depois que eu dei esses kits Depois que eu dei essas quedas Porque... Elas meio que racharam algumas Que já vem Comprei esses protetores aqui Zinho de hélices E... Vamos colocar aqui Para carregar Para ver como é que fica Cadê aqui ó Clica aqui no nosso de botão Ó Vamos só piscar aqui Deixa eu clicar aqui nesse... Deixa eu tirar essa daqui Encaixar Essa daqui tá piscando Essa daqui não tá Não sei se... Deixa eu clicar e segurar Para ver se vai acontecer alguma coisa Não sei se começa a carregar daqui Depois vai carregando Mistério Vamos esperar aí Vamos esperar aí Para ver se ele carrega aqui E vai carregando e carregando E é isso Muito interessante Um material bom de qualidade Bonito Deixa eu tirar aqui E botar aqui no outro Também não acho que vai carregando aqui E depois vai carregando Dando continuidade Depois que carregar toda E vai carregando essa daqui Não carregar ao mesmo tempo não E... Depois que você começa as duas baterias aqui Colocar uma terceira aqui também Você pode usar como power bank Que isso daqui fica Como um baterista Que você pode conectar Se você quando Estiver fora da tomada Pode conectar outros aparelhos E pode No meio da rua Usar para carregar O controle do drone Carregar também O celular Muito interessante Muito legal Deixa aí Carregando Foi pronto Era isso que eu tinha por hoje Um cheiro